Música Certamente você já viu esta foto. O buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 foi capa de revistas, jornais e ocupou espaço em TVs do mundo inteiro. Em breve, o EHT produzirá o primeiro filme daquele gás quente girando caoticamente ao redor da sombra, conforme anunciado pelos líderes do projeto na reunião de abril da American Physical Society. O EHT é uma rede de radiotelescópios em todo o mundo que faz gravações sincronizadas de ondas de rádio em conjunto. E essas gravações podem ser combinadas de tal forma que os diferentes telescópios agem como um só. À medida que mais radiotelescópios se juntam ao EHT e a equipe atualiza a tecnologia de gravação do projeto, o detalhe das imagens deve aumentar dramaticamente. E, então, a equipe deve ser capaz de produzir filmes de buracos negros em ação. No caso do buraco negro em M87, fazer um filme será um processo lento, porque o buraco negro é enorme, mesmo para um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia. É 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, com o horizonte de eventos, o ponto do qual nem mesmo a luz pode retornar, tão amplo quanto todo o sistema solar, o que faz com que a matéria quente do disco de acreção do buraco negro leve muito tempo para fazer uma única jornada ao redor do objeto. Embora lento, o processo se torna mais fácil. A escala de tempo sobre a qual M87 muda sensivelmente é maior que um dia. Significa que o EHT deve filmar um quadro por vez, no intervalo de dias ou semanas, para fazer um filme. A equipe também está olhando para Sagitário A Estrela, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, e planeja lançar a primeira imagem deste objeto em breve. Sagitário A Estrela é cerca de mil vezes menos massivo que o buraco negro M87. Então, a imagem muda mil vezes mais rapidamente. Isso significa que cada imagem deve ser registrada no intervalo de minutos ou horas, tornando necessário desenvolver um algoritmo diferente de M87. Para fazer um filme, o EHT não só terá que coletar todos os dados necessários para produzir uma imagem do buraco negro, mas também dividir os dados em pedaços diferentes pelo tempo. Em seguida, a equipe compararia esses fragmentos uns aos outros usando algoritmos sofisticados para descobrir como a imagem mudava mesmo quando estava sendo capturada. Usando esses tipos de restrições, a equipe pode converter até mesmo quantidades muito limitadas de dados em imagens completas de Sagitário A Estrela em movimento. Como resultado, a equipe espera fazer filmes do buraco negro menor em uma única noite. Esses filmes devem revelar novos detalhes sobre o comportamento dos discos de acreção em torno dos buracos negros, incluindo como eles devoram a matéria. Legenda Adriana Zanotto